Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Provérbios capítulo 16, versículos do 16 ao 33. Esta palavra de hoje é para todos nós, mas é de uma maneira especial para você que está se perguntando hoje o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, que rumo eu preciso dar, eu devo dar a minha vida. Diante das atuais circunstâncias, eu preciso de uma direção. Então, se tem sido assim com você, esta palavra é especial de Deus para você nesta manhã. E assim nos diz a palavra do Senhor. Quão melhor é possuir a sabedoria do que o ouro? Quão melhor é adquirir a prudência, mais precioso do que a prata? A vereda dos justos é afastar-se do mal. Preserva a vida quem vigia os próprios passos. A soberba precede o abatimento. Antes da queda, vem a arrogância. É melhor humilhar-se com os humildes do que dividir os despojos com os soberbos. O instruído na palavra encontrará felicidade. Quem espera no Senhor, esse é feliz. Quem é sábio de coração, será chamado prudente. Palavras suaves aumentam a instrução. O saber é fonte de vida para quem o possui. Para os insensatos, sua própria insensatez é seu castigo. O coração do sábio ensina a sua boca. E a seus lábios acrescenta instrução. Palavras gentis são um favo de mel. Doçura para a alma e saúde para o corpo. Há caminhos que parecem retos, mas o seu termo conduz à morte. Quem trabalha, trabalha para si, porque a necessidade de comer o impele. O ímpio desenterra o mal. Nos seus lábios há como um fogo ardente. O perverso atiça em crencas. O boateiro separa membros de uma família. O iníquo seduz seu companheiro e o atrai para um caminho pernicioso. Quem num piscar de olhos trama perversidades, num aperto dos lábios já executa o mal. Cabelos brancos são coroa de honra, a qual se encontra nos caminhos da justiça. Escute bem agora. É melhor o paciente que o valente. Quem domina a si mesmo, vale mais que o conquistador de cidades. Os dados são lançados na mesa, mas quem os mistura é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quão melhor é possuir a sabedoria do que possuir o ouro. Adquirir a prudência é mais precioso do que a prata. Porque uma pessoa prudente se poupa de dificuldades que o dinheiro depois não consegue resolver. Tem gente que daria todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro que tem, para não ter entrado numa situação ou para poder sair dela e agora já não é mais possível. E entrou nesse buraco por quê? Imprudência. Falta de sabedoria. Nós podemos deixar muitos tesouros para os nossos filhos, minha gente. Um bom nome é um tesouro. Uma casa, carro, terras. É um tesouro. Podemos deixar dinheiro. É um tesouro. Vai usar para o bem ou para o mal conforme a pessoa. Mas nenhum desses tesouros se compara a você ensinar aos seus filhos a sabedoria, a serem sábios. Porque dinheiro na mão de uma pessoa estúpida é igual uma arma na mão de uma criancinha. É uma questão de tempo até um acidente. A pessoa usa aquilo que poderia ser um bem contra ela mesma. Sem sabedoria, coisas boas se tornam ruins. E possibilidades de sucesso se transformam em ocasião do mais profundo fracasso. O sábio vence onde a pessoa estúpida naufraga, afunda. Então eu repito para você o que a palavra de Deus está nos dizendo. É melhor possuir sabedoria do que o ouro. Por isso, quantas vezes nós dissemos aqui entre nós Dê uma Bíblia de presente aos céus. Põe esse livro de santidade e sabedoria na mão das pessoas que você ama. Mas não basta apenas entregar o livro sagrado na mão das pessoas. É necessário ajudá-las a fazer esse caminho de fé. Porque quando lemos a palavra de Deus sem ter fé, nós não conhecemos a Deus. Porque a palavra é de Deus, mas é preciso fé para fazer a experiência da palavra. Para você ter uma ideia, uma pessoa que quer vasculhar a Bíblia sem fé é igual um legista, que esquarteja um cadáver para procurar qual foi a razão da morte e que depois que fez o estudo do cadáver, dizer que conheceu a pessoa. Não conheceu, conheceu o cadáver. Mas faltou a experiência com aquela pessoa viva. Se o corpo não está vivo, você não sabe se a pessoa era boa, se a pessoa era má, se ela era sábia, se ela era sem bom senso, descabeçada. Você não sabe qual foi a história que aquela pessoa construiu. Porque você se relacionou só com aquele corpo morto. De forma semelhante ao que acontece quando a pessoa vai diante da Bíblia sem fé. É preciso abrir o coração para se fazer a experiência de Deus que está na palavra. Mas aí eu lhe digo, ô experiência transformadora que vale mais do que o ouro, que é mais preciosa do que a prata, porque a palavra de Deus cria um caminho para nós. Olha aqui, ó, a vereda dos justos. A trilha que a pessoa de Deus segue. O caminho que nós fazemos, que vereda é caminho? O caminho que nós fazemos ladeando com Deus, lado a lado com Deus. Vai nos afastando do mal todos os dias. Sabedoria é afastar-se do mal. Como é que eu venço um vício? Todo dia, um pouquinho, de cada vez a gente vai ficando mais longe. Uma hora você se liberta. Não desanime, porque depois de tantas lutas para você se manter isento, você tropeçou e caiu. Olha quantas vitórias você teve. Levanta a cabeça, começa de novo, porque você não vai começar do zero. Você vai começar de onde você parou. Márcia, é tão difícil uma recaída. A recaída numa droga, a recaída no álcool, a recaída no fumo. Porque tem gente que padece ainda hoje pelo fumo. Não é? É na mentira, é na foca, é na malícia, é no egoísmo. Nada impede a gente de uma recaída. Mas também nada impede a gente de uma retomada. Recomece pela força de Deus. O Senhor vai libertar você. O caminho da pessoa de bem é afastar-se do mal. Por que afastar-se do mal? Porque todos nós nessa vida fazemos a experiência do mal. O pecado está dentro do nosso coração. Não é o que São João Crisóstomo dizia para nós no dia de hoje. Não tenha vergonha quando você peca. Não tenha vergonha de se arrepender e de confessar. Por que São João Crisóstomo dizia isso à comunidade dos cristãos? Porque o pecado faz parte da vida da gente. Infelizmente. E sabendo disso, a gente vai se entregar ao erro, ao pecado, já que faz parte da vida da gente? Não. A vereda dos justos é todos os dias. E isso custa, viu? Exige sacrifício. Afastar-se do mal cada vez mais. Por hoje, não. Por hoje eu não vou fazer o mal. Por hoje eu não vou pecar. Por hoje eu não vou mentir. Por hoje eu não vou trair. Por hoje eu não vou fazer o mal a ninguém. Eu não vou caluniar. Por hoje eu não vou ser mesquinho. Guardar só para mim aquilo que eu tenho. Por hoje eu vou fazer a opção de repartir, de colaborar, de ajudar aqueles que precisam mais que eu. Não se trata só de dinheiro, mas também de dinheiro. Se trata de se fazer presente, de se fazer amigo. De dar um bom conselho, porque conselho, às vezes, vale mais que dinheiro. Sabe? É ajudar. Por hoje eu vou ajudar. Até mesmo quem não merece. E olha o que diz a palavra de Deus. Isso preserva a vida da pessoa. Preserva a própria vida, quem vigia os próprios passos. Você que olha para onde vai, porque toda trajetória leva a gente a algum lugar. A gente não pode andar nessa vida como um desembestado, não. Simplesmente. Para onde você vai, não sei. Vou caminhando. Desse jeito você vai chegar onde você não quer. Ou você vai chegar onde vai assustar você. Quando você vive, você vai tomar um susto. Mas a minha vida me trouxe aqui. Foi nisso que eu cheguei. Foi aqui que eu caí. Toma cuidado. Porque quem olha para onde vai, quem cuida dos próprios passos, preserva a vida. Se preserva de dores inúteis, desnecessárias. Se preserva de sofrimentos que não precisaria passar. Se preserva de muitos danos mentais, emocionais, físicos. Se a gente pudesse voltar na história da vida da gente, de quantos danos emocionais nós poderíamos ter nos livrado se tivéssemos mudado a nossa atitude, só isso. Foi uma decisãozinha errada que desencadeou um processo terrível na vida da gente. Então, quando você vigia sobre os seus próprios passos, você preserva a sua vida, preserva a sua saúde, preserva-se da morte. E aí a palavra vai e diz, Antes do abatimento vem o quê? A soberba. E até quando eu vi essa palavra, eu lembrava daquela síndrome de burnout, acho que é esse o nome, né? Burnout. O que é essa síndrome de burnout? É quando a pessoa não tem limites e ela se gasta, se gasta, se gasta, se gasta de uma maneira não sábia, ao ponto que é como um fósforo que se queimou por inteiro e depois a pessoa não consegue mais nada. E muitas vezes faz isso porque assume mais responsabilidade do que dá conta ou porque tem uma meta de vida que não é que é inalcançável, se tornou inalcançável da maneira como ela construiu. Olha como a palavra diz, os dados são lançados na mesa, mas quem os mistura é o Senhor. A pessoa põe metas para ela que não estão nas mãos dela, obtê-las. E traçam um caminho que dificilmente vai levá-la a alcançar aquilo que ela tanto deseja. E vai se gastando, se gastando, se gastando. É mais trabalho do que dá conta, é mais responsabilidade do que dá conta, é mais preocupação do que dá conta. Ou seja, a pessoa achava que ela tinha superpoderes. Soberba. É de super. É quando eu me ponho acima dos outros. É quando eu acho que as coisas que afetam os outros não vão me afetar. É como aquela pessoa que termina de passar por um procedimento cirúrgico e o médico diz para ela, olha, nesse procedimento você perdeu aí um pouco de sangue. Então você não pode levantar da sua cama rapidamente porque você vai desmaiar. Aí a pessoa está deitada e ela diz assim, não, estou bem. Eu estou bem. Você tem certeza que muita gente já viveu isso. Eu estou bem, imagina. Nunca desmaiei na minha vida. O médico falou, olha, você vai ter que ficar em repouso alguns dias. Primeiro você vai ter que sentar na cama, depois é um passinho de cada vez. imagina. Aí ela vai e fica em pé. Na hora que ela fica em pé, empreteja tudo. E aí se não vier alguém, aí vai passar talvez por uma outra cirurgia para consertar a cara que bateu no chão. O que acontece com a gente? A gente se acha super. E aí a gente arrebenta a cara no chão. Abatimento não é de se abater, de cair. E, olha, antes da queda, o que que vem? Vem a soberba. Quem se acha demais vai acabar abatido. Quem não respeita os próprios limites vai acabar prostrado. Como falta esse tipo de conselho hoje, gente? O tempo passa, a gente tem mais informação e menos sabedoria. Porque há um tempo atrás, tinha gente que vivia melhor com menos informação. Sabia dividir melhor os momentos da vida. Sabia respeitar um resguardo. Sabia que há uma hora para cada coisa. E a gente não. A gente entra no turbilhão. Eu preciso viver tudo hoje, porque o amanhã eu não sei. Vai saber. O amanhã será de abatimento se você continuar nesse caminho. Então, é sábio a gente equilibrar a vida da gente. Santidade é isso. É santidade no dia a dia. É saúde no dia a dia. É viver de forma saudável todos os dias. E olha a palavra de Deus nos ensinando a contramão desse mundo. Diga para mim se não é a contramão desse mundo que nós vivemos. É melhor humilhar-se com os humildes do que dividir as conquistas com os soberbos. que quando fora da palavra de Deus você recebeu um conselho como esse. Humilhe-se com os humildes. Em vez de atacar, ir com gana para dividir o que foi conquistado em termos de injustiça. Qual é o tipo de orientação que vigora no nosso tempo? Dá para cá que é meu. O mundo é dos espertos. O tempo está passando. Pouca farinha, o meu pirão primeiro. Não é assim que a gente ouve os vários ditados aí que evidenciam qual é a mentalidade que esse mundo vive. Não, para a palavra de Deus, sabe o que é? Seja humilde. Põe seus pés na realidade e tenha bom senso com quem é sensato. Isso é melhor do que você é querer se dar bem a qualquer custo, se unindo a quem passa por cima dos outros para conseguir os seus objetivos. e a palavra de Deus vai nos falando. Aquela pessoa que é instruída na palavra, sobretudo na palavra de Deus. Instruído na palavra é aquele que sabe escutar. O instruído na palavra encontrará a felicidade. São incontáveis os testemunhos aqui no Sorrindo para a Vida. A gente de verdade já perdeu a conta de quanta gente nos diz que todas as manhãs acompanhando Sorrindo para a Vida encontrou felicidade. encontrou o caminho de volta para si mesmo. Estava perdido e se reencontrou. Encontrou o caminho de volta para casa. Encontrou o caminho do perdão, o caminho da reconciliação. Até materialmente ganhou solidez. Conseguiu se firmar na vida. Corrigiu os excessos. abriu os olhos para aquilo que de verdade tem importância. E foi, olha, reconstruindo a sua vida num caminho de felicidade ao ponto de dizer para nós eu sou mais feliz hoje depois daquela situação desastrosa que eu vivi porque Deus entrou na equação e me salvou do que antes daquele episódio terrível que quase acabou comigo. Então é como se a pessoa dissesse feliz desastre, feliz miséria pela qual eu tive que passar. Porque por meio dela eu aprendi a viver, eu encontrei a Deus. A pessoa que se deixa educar pela palavra de Deus encontrará felicidade. Quem espera no Senhor esse é feliz. gente, arregaçar as mangas e trabalhar, trabalhar com afinco, com dedicação, com zelo, fazer o melhor que nós podemos fazer. Mas a nossa esperança não está no fruto do nosso trabalho porque a gente lança os dados. Mas quem os mistura é o Senhor. Trabalhar com afinco, sim, Senhor, sim, Senhor. Mas é a nossa esperança no Senhor que nos faz feliz. E eu lhe digo, Deus conduz o caminho daqueles que nele esperam. Mas para os insensatos, diz aqui a palavra, sua própria insensatez é o seu castigo. Olha, várias vezes nós partilhamos isso aqui no Sorrindo para a Vida. que Deus não precisa punir o pecador. Que Deus não está atrás da gente, perseguindo a gente para executar contra nós a sua justiça. Porque a justiça de Deus não é contra nós, é contra o mal. A justiça de Deus é em nosso favor. Porque Deus é nosso Pai, nós somos os seus filhos e Ele nos ama. Mas, Márcio, se é assim como você diz, e essas coisas que concorrem contra mim, para os insensatos, sua própria insensatez é o seu castigo. Aquilo que a gente faz vem dar na gente. Isso é certo. O que a gente faz volta para nós. É a vida bumerangue, né? Você joga o bumerangue, ele dá uma volta. Mas se ele não acerta em nada, adivinha em quem que ele vai voltar. Nunca jogue um bumerangue e vire de costas. Porque quando você abrir os seus olhos, meu amigo, você vai tomar-lhe uma cacetada. e a gente tem esse hábito. A gente lança a sorte, lança a sorte no sentido de fazer as coisas sem prestar atenção, sem zelar sobre os nossos passos. E a gente vira de costas, faz de conta que não está vendo o próprio mal que a gente fez. É jogar o bumerangue e virar de costas. Vai bater em você e você não vai estar esperando. Qual é o caminho para mim e para você nesse dia de hoje? Segundo a palavra de Deus, o caminho de uma pessoa boa. E você é uma pessoa boa. ainda que a maldade tenha feito parte da sua vida. E você é uma pessoa, se é de Deus, é uma pessoa santa. Ainda que o pecado tenha feito e faça parte da sua vida. Porque nós temos Deus em nós. O Espírito Santo habita em nós. E o caminho de uma pessoa assim é todos os dias afastar-se do mal. Vá parando com o que não presta. Vá parando com o que é ruim. Vá corrigindo uma atitude após a outra. De pouquinho em pouquinho você vai ver que o resultado vem e nem demora tanto, viu? O caminho do homem bom é a bondade. Nós não podemos ter nenhum tipo de envolvimento e comprometimento com o mal. E a pessoa que se considera mais que as outras, que acha que nunca vai ser atingida, que nunca vai ser afetada, jamais se esqueça do que nos alerta a palavra de Deus. Aquele que está de pé, preste atenção para não cair. Preste atenção. Porque a pessoa que se considera mais que as outras, olha a palavra de Deus nos dizendo vai cair no abatimento e na tristeza. Isso é fácil, gente, até dentro da casa da gente. Às vezes, dentro de casa, a gente fica sobrecarregado porque acha que é mais que a esposa, porque acha que é mais que o marido, porque acha que é mais que os filhos, porque acha que é mais que os pais. A gente tem que aprender a contar um com os outros, a gente tem que ser humilde de entender que rapidamente os nossos filhos nos ultrapassam. Rapidamente. por isso é bom você ter sabedoria, porque rapidamente os seus filhos vão ser mais bem instruídos que você em algumas matérias. Mais bem informados que você. Mas a sabedoria não tem a ver com quantidade de informação. Tem a ver com a experiência de uma vida bem vivida à luz da graça de Deus. Se você for uma pessoa sábia, seus filhos sempre vão contar com você, mas você também precisa contar com eles. Gente, o cônjuge é aquela pessoa que está ligada à outra pelo julgo do matrimônio. Como num carro de bois tem uma canga, a canga é um julgo e a ideia da canga é dividir o fardo do carro de boi entre os dois bois. para que um só não puxe a carga sozinho. Mas a gente também sabe que de vez em quando pesa mais para um do que para o outro. Só que na conjugalidade da nossa vida nós precisamos ter alguém. Sabe qual é o julgo dos cônjuges? É aquele braço que você passa em torno do ombro um do outro. Você já viu um casal abraçado assim caminhando ele com o braço em torno dela ela com o braço em torno dele quem caminha assim não cai. Porque se a esposa desmaia o marido está segurando ela. E mesmo que o marido seja pesado e mais alto se ele cai ele não vai arrebentar com a força no chão. Porque pelo menos para fazer um leve para apoiar a esposa dele vai estar ali do lado dele. isso eu estou falando sobre a perspectiva física mas quantas vezes sobre a perspectiva emocional espiritual a mulher é muito mais forte do que o homem e segura olha quanta família não acabou por causa de uma esposa sábia paciente mais do que valente se você pergunta por que a sua casa não acabou porque você quando todo mundo mandava você ser valente você foi paciente porque que o seu filho viveu uma oportunidade de conversão porque quando todo mundo mandava você ser valente você foi paciente é melhor o paciente que o valente quem domina a si mesmo quem se segura vale mais do que quem conquista cidades você conquista mais do que cidades quando você é capaz de controlar se si mesmo então a gente vai se sustentando uma ao outro quantas mulheres seguraram a sua família e por isso a família não acabou então amigo nós não podemos achar que nós somos mais que as pessoas porque todo mundo tem os seus dias de força e tem os seus dias de fraqueza todo mundo precisa um do outro porque nós somos um corpo nós somos uma comunidade nós somos um povo aos olhos de Deus nós somos um só e Deus nosso pai não quer perder a ninguém então nada de soberba e muito de humildade para você não cair no abatimento e na tristeza eu lia lá entre os capítulos que o padre Marcelo Mário Marcelo fez né o da assídia que é o da tristeza espiritual como é que se cai Márcio na tristeza espiritual está aqui ó soberba quem se acha demais quem se acha mais do que os outros vai cair na preguiça na apatia e na tristeza espiritual quanta gente você viu dentro da igreja arrogante falava apontava o dedo condenava as pessoas a pessoa pregava com um chicote na mão passa os anos você vai ver cadê a pessoa caiu nos próprios pecados que ela acusava Márcio porque depois da soberba o que é que vem o abatimento a maldade abate primeiro o coração de onde ela sai a gente não pode gente a gente não pode soltar a maldade a maldade tem que ser na gente igual um cachorro preso todo mundo tem maldade no coração há uma diferença entre quem tem maldade e quem faz maldade seja esperto Jesus manda a gente ser esperto para usar a maldade até para a gente lucrar com ela mas como é que eu vou lucrar com a maldade aprenda para não fazer você pode ter aquela aquela malícia que te leva a escapar do mal alheio porque você sabe do que é capaz o ser humano como é que você sabe porque tem dentro do seu coração mas você por opção por escolha não faz o mal não solta esse cachorro em cima das pessoas não solta não solta esse mal em cima das pessoas porque esse cão violento que existe dentro de nós ele morde primeiro quem está perto o primeiro a ser mordido por ele é você mantenha na coleira você já viu que quando a gente faz maldade o primeiro fruto dessa maldade na nossa vida é a tristeza quanto pior a maldade que você faz mais você fica triste quando você está sozinho porque a maldade abate primeiro o coração de onde ela sai ela não parte sem partir a alma de quem a pratica e qual é o fruto dela é a tristeza a arrogância diz aqui a palavra de Deus para nós sobre esse nome soberba é arrogância arrogância leva a queda porque o arrogante não vê nada além dele mesmo a pessoa arrogante é sempre eu 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 primeiro as minhas coisas sou eu quem faço eu sou o melhor as pessoas não me entendem não sabem não conseguem compreender o quanto eu estou acima delas o arrogante só vê é ele mesmo ele se ofusca de modo que ele se torna uma presa fácil de qualquer armadilha porque quando você não enxerga direito porque você está ofuscado até um tamburete te derruba não precisa de um inimigo um chinelo solto na sala da sua casa um tapete enrugado arrebenta você no chão quando você não enxerga o que está diante dos seus olhos e a gente pensa que aquilo que nos cega é sempre a escuridão nem sempre viu as vezes aquele brilho aquele falso brilho aquela ostentação que a gente tem joga a gente no chão você veja as pessoas que perderam tudo o que tinha porque começaram a ostentar não é raro você encontrar gente que foi rica demais em dinheiro e depois ficou numa miséria absurda que nunca mais conseguiu se levantar qual foi o início da queda a ostentação meudade gente por isso é melhor sofrer com os bons do que celebrar a vitória com quem vence pelo mal onde é que está isso mais? está aqui é melhor versículo 19 humilhar-se com os humildes do que dividir os despojos com os soberbos é melhor sofrer com os bons por causa do bem do que você celebrar a vitória com quem vence pelo mal existem certas vitórias que eu não quero mais na minha vida porque antes de Cristo tem coisas que a gente quer depois que Cristo entra na nossa vida a gente pergunta pra que isso? e olha tem coisas que pelo caminho errado jamais jamais que você perde a sua paz gente quantas vezes um embate entre pessoas que tinha força e poder por meio do dinheiro terminou de uma maneira miserável porque um de repente até pra fazer justiça resolveu lançar mão da força bruta aí o que acontece? aquele que é o seu par que é o seu igual faz uma força igual de volta ou até pior e assim olha famílias foram despedaçadas pela decisão de vencer pelo mal se você não pode vencer pelos meios justos deixa pra lá Márcio era muita coisa muito dinheiro se não for pelos meios de Deus perde 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 pra ganhar às vezes você perde dinheiro mas não perde a vida mas não perde um filho mas não perde alguém que você ama que no meio desse bololô aí foi prejudicado por esse litígio perde porque quando a gente perde pra não entrar pelos caminhos da injustiça o Espírito Santo nos compensa e aí a palavra diz assim encerra aqui com essa mas você vê ó é uma palavra pra gente aprofundar um dia inteiro a palavra diz assim versículo 24 palavras gentis são doces e saudáveis muita coisa começa por uma boa palavra eu não tenho condições de fazer muita coisa regula suas palavras mede o que você diz porque palavras gentis são doces e fazem bem são saudáveis agradam e fazem bem uma palavra boa conforta consola e é capaz de curar muitos males por isso vamos colocar as mãos sobre o nosso coração se nós podemos aquele que pode fechar os seus olhos feche os seus olhos e peça a Deus essa graça de no dia de hoje ser uma bênção a começar pelas próprias palavras custa tão pouco a gente abençoar as pessoas vamos abençoar mas eu não estou conseguindo conter essa fúria dentro de mim amigo lembre-se que você é uma pessoa de Deus e tem Deus em seu favor vale mais o paciente que o valente quem se domina é melhor que alguém que acumula vitórias a bondade é necessária nos nossos relacionamentos humanos Senhor nós estamos te pedindo a graça de sermos pessoas boas de sermos bons com aqueles que mais estão perto de nós nesse dia de hoje de sermos bons com aqueles que atravessaram o nosso caminho às vezes até para fazer o mal a nós enche-nos com a força do teu santo espírito e dá-nos Senhor esta paciência que vale mais do que a violência do que a valentia porque não é pela força do músculo nem é pelas armas mas é pelo teu santo espírito Senhor nós vamos vencer com o teu santo espírito Senhor para distinguir a sua voz para distinguir os caminhos que nós precisamos trilhar Senhor o caminho que nós estamos trilhando hoje a partir dessa palavra aquilo que o Senhor falou a nossa decisão dá-nos a graça de permanecer contigo Senhor dá-nos essa graça Senhor em meio a tantas coisas até mesmo boas distinguir Senhor aquilo que o Senhor nos pede no dia de hoje dá-nos essa graça Senhor dá-nos essa sabedoria não as honras não aos méritos nem as coisas que conquisto nem lugares ou pessoas nem aquilo que diverte são consolos que eu busco que me arrastam e dispersam ansioso eu sou não te amei meu Senhor porque me afastei quando mais precisei era só confiar no silêncio esperar eu traí e descuidei quase nem vigiei nem fiquei ali hoje estou aqui não vou mais fugir tua graça me alcançou e me fez enxergar que eu me perdi hoje estou aqui não vou mais fugir sua presença é o repouso sua face é o consolo vou ficar aqui é o que eu vou mais 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 é o que eu vou mais